Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Vamos agora a nossa pitadinha da Palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 A Bíblia nos aconselha a não nos preocuparmos, mas em vez disso nos ensina a colocarmos diante de Deus todas as coisas, todos os nossos problemas, as nossas aflições, pois Ele deseja guardar o nosso coração. Quando você orar, já ore agradecendo, claro, pois Deus leva a sério a sua oração. Você sabia disso? E quando você se posiciona em fé, Ele lhe traz o descanso, a paz que ninguém consegue entender. Hoje Deus está lhe dizendo, não se preocupe, transforme suas necessidades, suas causas e os seus medos em oração, porque eu estou cuidando de você. Um excelente dia na presença de Deus. A Bíblia nos aconselha a não nos preocuparmos, mas em vez de Deus.